Neste intercâmbio aqui em Milange, aprendi sobre o uso de Frontline SMS, assim também como o uso de Adopt Audition. E eu sabia usar um pouco mais daqui, fui mais ou menos aprofissuar daquilo que... De uma parte que eu sabia e aqui já pude aprofissuar um pouco. E nós também aprendemos muitas coisas em relação àquilo que é a melhoria da qualidade dos programas que temos produzido nas nossas rádios.